Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao canal, espero que todos estejam bem. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês essas bolinhas para enfeitar a árvore de Natal. Ela é bem simples de fazer, tá? Bem fácil e rapidinho também nós fazemos essas bolinhas. Elas ficam bem bonitinhas. Já tem algumas aqui de algumas cores, você pode estar fazendo na cor que você quiser. Elas ficam muito bonitas. Então vamos lá para os materiais. Bom, para fazer esta bolinha, eu usei a linha Anne Brilho nesta cor, agulha de crochê número 3, agulha de tapeçaria, alguns marcadores, uma tesoura e alguma pedraria. Eu vou usar aqui seis pedrinhas, tá? Você pode usar da cor que você quiser, tá? Nós vamos começar passando as pedrinhas na linha, tá? Há uma dica para vocês, passar as pedrinhas aqui na linha, é passar um pouquinho, olha, eu passei, tá vendo? Tá bem durinha aqui, eu passei um pouquinho de cola, deixo secar no fio. Aí depois a gente coloca com mais facilidade pedrinhas. Pronto, passadas as pedrinhas, vamos dar início ao trabalho. Nós vamos usar também o material, um pouco de fibra, tá? Eu costumo usar a fibra siliconada, vocês podem estar usando tanto o algodão, sobra de fios ou tecido também para estar fazendo o enchimento da peça, tá? Agora vamos começar. Então, depois de passarmos as pedrinhas no fio, nós vamos trabalhar com dois fios, tá? Da Anne. Nós vamos passar as pedrinhas somente em um fio, o outro vai ficar sem as pedrinhas. Dois fios, tá? Vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer três pontos baixos. Vamos puxar aqui os vinhos de sobra, os dois, tá? Para fechar o anel. Agora, aqui no primeiro ponto, nós vamos introduzir, puxar esses dois fiozinhos de sobra. Na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos. Dois pontos baixos em cada ponto baixo. Vamos continuar aqui na carreira, tá? Completar 12 pontos baixos. Terminada a carreira, estamos com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto. E um aumento. Dois pontos baixos no próximo ponto. Nós vamos fazer assim até o final da carreira. Nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Vamos colocar o marcador no primeiro ponto, tá? Temos dois, três pontos. Então, vamos lá. Fazer um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Já fizemos uma vez, mais cinco vezes, tá? Vamos ficar um total de 18 pontos baixos. Pronto, terminada a carreira. A quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. E um aumento. Agora, na sequência, nós vamos fazer dois pontos baixos. E um aumento no próximo ponto. Dois pontos baixos e um aumento por quatro vezes. Nós vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Volto já com vocês. Pronto, chegamos aqui ao final da carreira. Ficamos com 23 pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo. Mais, agora sim, ficamos com 24 pontos baixos. A quinta carreira, nós vamos fazer três pontos baixos. E um aumento. Vamos repetir três pontos baixos e um aumento por mais cinco vezes. Vamos ficar no total de 30 pontos baixos. Eu volto já com vocês com essa carreira terminada. Três pontos baixos e um aumento. Quatro vezes. Tchau. 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 Pronto, terminada a quinta carreira. Ficamos com 30 pontos baixos. Agora, as próximas cinco carreiras, da sexta à décima carreira, nós vamos continuar fazendo 30 pontos baixos, tá? Sem aumento algum. Vamos marcar aqui no início, olha. Primeiro ponto, tá? Então, vamos lá. Por cinco carreiras, tá? Da sexta à décima carreira, 30 pontos baixos. Eu volto já com vocês, com essas carreiras terminadas. Pronto, terminada a décima carreira, ficamos com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a décima primeira carreira. Três pontos baixos. E uma diminuição. Lembrando de pegar as alcinhas da frente. Nós vamos repetir três pontos baixos e uma diminuição. Por seis vezes. Nós já fizemos a primeira, vamos fazer mais cinco vezes. Vamos ficar aqui com um total de 24 pontos baixos. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Terminada a décima primeira carreira, estamos com 24 pontos baixos. Na décima segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição. Agora, dois pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir dois pontos baixos e uma diminuição por mais quatro vezes. Vamos ficar num total de 18 pontos baixos. Pronto. Agora, no final, fazemos mais um ponto baixo. Estamos com um total de 18 pontos baixos. Na próxima carreira, um ponto baixo, uma diminuição por seis vezes. Fizemos a primeira, vamos repetir mais cinco vezes. Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. E aí Um ponto baixo e um ponto baixo. Um ponto baixo e um ponto baixo. Pronto. Um total de 12 pontos baixos. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro da bolinha, tá? Pronto. Depois, nós completamos com mais um pouquinho de enchimento. Agora, nós vamos trabalhar os 12 pontos baixos com as pedras, tá? Nós vamos iniciar um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar só com um dos fios. O fio tá com as pedras, tá? O outro fio, nós não vamos trabalhar com ele agora, mas também não vamos cortá-lo. Vamos lá. Colocar uma pedrinha. Vamos fazer um ponto baixo, tá? Vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. Amém. Pronto. Terminamos de passar as pedrinhas. Vamos? Agora, a próxima carreira, trabalhar novamente com os dois fios. Vamos juntar. Vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Doze pontos baixos. Amém. Agora, nós vamos preencher, colocar mais um pouquinho de enchimento aqui dentro. Nós vamos fazer aqui seis diminuições, tá? Vamos fazer aqui. Prontinho. E vamos usar a agulha de tapeçaria. E vamos puxar essas três laçadinhas que ficaram aqui, as seis alcinhas, para fechar esse orifício aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.